E aí, galerinha, vamos lá, vou fechar. Sejam bem-vindos, vamos para mais uma aula em casa, tá bom? Eu vou me posicionar aqui para que a gente possa ter o melhor desempenho, tá bom? Peço para vocês não ativarem o microfone por enquanto, porque senão o sensei perde o ponto de referência aqui, tá? Ó, olha só, estou aqui no nosso dojô, vou colocar a câmera direitinho aqui, para a gente poder fazer a nossa aula, tá? Eita, cara! É muita tecnologia para mim, é muita tecnologia. É câmera, é notebook, é vídeo. Eu quero é tatame, eu quero é kimono. Então, vamos lá, hein? Está todo mundo aí? Show de bola, hein? Vamos pegar a faixa? A gente vai começar fazendo um bom movimento de braços, hein? Vamos lá, hein? Sejam bem-vindos, todo mundo. Fernando Júnior, liga o vídeo e vamos lá, hein? Pegamos a sua faixa, abre bem ela. Eu aqui dobrei ela em dois. Vocês estão ouvindo a minha voz bem? Estão ouvindo bem a minha voz? Beleza. Então, vamos lá. Um para trás, dois para frente. Um para trás, dois para frente. Um para trás, um para frente. Vamos lá. Hit. Bracinho bem esticado. Sam. Cheio. Mobilidade de ombro, hein? Go. Hook. Hit. Hatch. You. Dois. Isso. Vamos começar com o ombro. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar um lado da mão parado e agora é só o outro, ó. Para frente, para trás, ó. Hit. Me. Não. A mão esquerda vai ficar parada, ó. Essa mão vai ficar parada o tempo todo. É só a mão direita que vai e que volta. Sam. Cheio. Go. Hook. Hit. Hatch. You. Uma mão fica parada. A outra que vai e volta, ó. Tchô. Isso. Agora eu vou trocar a mão que vai ficar parada. A faixa tem que estar bem grande. A faixa tem que estar bem grande agora, hein, ó. Olha lá. Vamos para o outro lado agora, hein. Hitch. Me. A faixa tem que estar bem grande. Sam. She. Go. Uma mão fica parada. A outra. Go. Hook. Hitch. Hatch. Kill. Tchô. Isso. Beleza, hein. Agora a gente vai pegar... Agora sim a gente vai pegar a faixa e vamos diminuir ela. Mais ou menos, pega a sua faixa e divide ela em quatro. Tá bom? E agora a gente vai transformar a nossa faixa numa barra. E assim vai, ó. Transformei a minha faixa numa barra. Beleza? Então vai ser assim, ó. Quadril. Ombro. Lá em cima. Ombro. Quadril. Ombro. Lá em cima. Vamos lá. Hitch. O braço tem que estar estendido. Não é meia boca. A gente tem que ter consciência corporal. E nesse momento ainda de aula online, a gente tem que ter consciência corporal. Prestar atenção no que está fazendo e fazer direitinho. Braço estendido. Pra baixo. Peito. E braço estendido lá em cima. Peito. Lá embaixo. Presta atenção no que você está fazendo. e peça muito legal a gente fazer depois a aula no espelho. Vamos lá. Lá embaixo. Lá em cima. Vamos lá. Hitch. Me. Sam. Vamos lá. Chit. Go. Estica o braço. Tem gente que não está estendendo o braço, hein? Hitch. Cure. Tchou. Boa, hein? Agora a gente vai complicar um pouquinho mais. Eu vou. Um. Dois. E agora eu vou sustentar a mão lá em cima. A mão fica lá em cima. Abre um pouquinho a perna. E agora eu vou fazer o agachamento, hein? Dez agachamentos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. O braço não está estendido, hein? Sete. Empurra a faixa lá em cima. Oito. Nove. Dez. Isso. Já trabalhamos o ombro bastante. Começamos a trabalhar as pernas agora, hein? Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a minha faixa e eu vou laçar o meu pé. Eu vou passar a faixa no pé. E aí dá uma puxadinha. Segura dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. O outro pé. Cuidado para não cair aí, doutor. It. Ni. Sam. Chi. Go. Hook. Hit. Hatch. Kill. Tchô. Tchô. Boa. Alongamos. Alongamos a perna. E agora a gente vai continuar a mobilidade de ombro, hein? Minha faixa tá dobrada, ó. Eu dobrei minha faixa em quatro. Certo? E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar minha faixa atrás das minhas costas e vou pegar com a outra mão, ó. Peguei com a mão. Então ficou assim, ó. Ficou assim. Um. Puxa pra cima. Um. Dois. Três. Força pra cima. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, a mão que tá embaixo é que vai puxar, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E quando você estiver tomando banho, precisar limpar as costas. Isso aí, Heitor. Parabéns. Agora é só fazer... Beleza? O outro braço agora. Vamos trocar, porque a gente vai fazer dos dois lados. Pega a faixa com a outra mão. Joga pras costas. E agora, segura lá. Segura lá. Começamos o movimento puxando pra cima, né? Tenta esticar o braço, ó. Tenta esticar o braço. Um. Dois. Três. Vamos lá. Tenta esticar. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora pra baixo. A mão que tá embaixo é que vai fazer a força. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. O cotovelo tem que estar alto. Eu não consigo fazer o alongamento se meu braço estiver aqui, ó. Vamos lá. Lá em cima. Nove. Dez. E agora dá aquela esfregadinha. Como se eu estivesse usando a toalha na hora do banho. Ó. Que delícia, hein? Pra coçar as costas e tudo, hein? É assim que você faz, Heitor? E na hora que você vai tomar banho? É? Isso aí. O Enzo não. O Enzo pede pra mamãe. Mãe, esfrega minhas costas. Não é, Enzo? Não é assim, Enzo? Não. Não? Ah, tá. Então tá bom. Melhor. 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 Vamos continuar com a faixa. Só que agora a gente vai trabalhar o punho. Pega a faixa. Estica ela. E a gente vai fazer. Só o punho, ó. Itch. Mi. Sam. Quem tiver com muita preguiça, que nem o Carlão, pode sentar. Sam. She. Gup. Hook. Bracinho, ó. O braço tem... A mão tem que estar longe do corpo. Assim preguiça. Assim fortão. Assim preguiça. Assim fortão. Gup. Assim preguiçoso. Assim fortão. Gup. Hook. Hit. Hat. Kill. Jaw. Na altura do quadril agora. Lá embaixo. Mas não é na barriga. Lá. Estica. Empurra lá. Itch. Mi. Sam. She. Gup. Hook. Hit. Hat. Kill. Jaw. Beleza. Vamos fazer agora. Junta mais as mãos, ó. Junta mais as mãos. A mãozinha tem que estar juntinha uma da outra. Beleza? Juntinha uma da outra. E eu vou torcer a faixa agora. Itch. Mi. Na altura do peito, ó. Itch. Torce a faixa, ó. Uma mão pra cada lado, ó. Itch. Mi. Sam. She. Go. Hook. Hit. Hatch. Kill. Jaw. Abaixa. Lá pertinho da cintura, ó. A mesma coisa, ó. Itch. Mi. Sam. She. Go. Hook. Hit. Hatch. Kill. Jaw. Legal que eu tô vendo que tem gente treinando com o cotovelo encostado assim no braço. E balança, batendo papo. Tá super concentrado e ativado no que tá fazendo. E é muito legal. É muito legal saber disso, tá? Bom. O terceiro exercício vai ser uma... que vai virar uma brincadeira também, ó. Afasta um pouquinho a mão. E agora eu vou fazer assim, ó. Abre a faixa e puxa como se fosse arrebentar ela, ó. Aí, ó. Ó. Como se fosse arrebentar a faixa. Abre ela, ó. Ela tá dobrada, né? Ela tá dobrada. Então, na hora que você junta a mão, ela vai abrir uma boca, assim. Então, ó. Itch. Hit. Sam. She. Go. 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 Hit. Hot. Hill. Door. Boa. Quem fez muita força, quem fez muita força, a faixa dá um estalo, né? Faz um barulho, né? Dá uma brincadeirinha muito legal. Ó lá. Ó. E trabalha muito a força da mão. O seu, o seu, o seu tava fazendo barulho, Sofia. Hã? Ó. Beleza? Trabalhamos a mão. Trabalhamos bastante a mão, hein? Eu vou afastar um pouquinho aqui, porque a gente vai aproveitar e nós vamos fazer um pouquinho de flexão de braço pra terminar de aquecer e a gente ir pras entradas de golpe, tá? Então, nós vamos fazer simples, ó. Simplesinho. Eu vou começar e vou colocar o joelho no chão. Quem consegue, não tem problema. Pode fazer em pé. Pode fazer com o pé. Eu vou colocar o joelho no chão. Então, o que nós vamos fazer? O regular. Mãozinha aberta e a gente vai fazer assim. It. Nip. Sam. Beleza? Tem que ir com o nariz lá no chão, hein? Beleza? Vamos lá, hein? Eu vou contar dez vezes e vou fazer dez vezes, hein? Vamos lá, hein? It. Nip. Sam. She. Go. Hop. Hit. Hatch. Kill. Dua. Isso, ó. Muito legal, hein? Vamos mudar, hein? Flexão número dois. Flexão número dois. Junta as mãos. Junta as mãos. A gente vai fazer e junta as mãos. Vamos trabalhar mais braço agora do que peito. Beleza? Dez vezes só, tá bom? Dez vezes? Vamos lá, hein? Preparou? Vai. It. Nip. Sam. Ship. Go. Hook. Hit. Hatch. Kill. Dua. Beleza, hein? Esse eu fiz sem joelho no chão, hein? Esse eu fiz sem joelho no chão, hein? Queria trabalhar meu tríceps, hein? Terceira flexão. As mãos bem abertas e os dedos virados um pouquinho para o lado, assim. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Vamos mais dez. It. Nip. Sam. Ship. Go. Hook. Hit. Hatch. Kill. Dua. Beleza, pessoal. Show de bola! Acorda, vira só! Isso aí, hein? Bom, vou levantar. Eu vou continuar a fazer os exercícios, mas eu vou trocar a minha faixa por uma borracha, por um elástico. Se você não tem um elástico, continua com a sua faixa aí, não tem problema. Bom, eu mandei o vídeo para vocês, que eu, sem sei lá, fizemos muito tempo já. Para a gente treinar essa movimentação do alinhamento, o alinhamento dos braços, tá? Alguns estão tendo alguma dificuldade de enrolar a faixa. Então, antes da gente começar o exercício, a gente vai fazer isso aqui, ó. Pega a faixa e agora eu vou enrolar no punho a faixa. Ó, faz um, faz uma pulseira, ó lá, faz uma pulseira na faixa. Vamos lá? Hit. Volta. Nip. Volta. San. Shift. Go. Hook. Hit. Enrola a mão. Kill. Jo. Boa. Vamos enrolar a outra mão agora. Vamos enrolar para o outro lado, hein? Hit. Ni. A outra mão. Sam. Enrola, faz uma pulseira, ó. Faz uma pulseira. Sam. Shift. Go. Hook. Hit. Hat. Kill. Tor. Beleza. Por que a gente fez esse exercício de enrolar? Porque não é só virar o punho. Levanta, Luiz Eduardo. Não é só enrolar o punho. Eu tenho que rodar o punho e enrolar o braço, ó. Essa mão que está presa aqui, ó, vai enrolar o braço. É o movimento de enrolar, ó. Só que a gente vai enrolar o cotovelo. Beleza? Entendeu, Maria Eduardo, que estava com dificuldade de fazer? Então, olha só. Enrola a mão. Passa. Enrola o braço inteiro. Então, vamos fazer dez vezes de um lado, hein? Beleza? Vamos lá, Heitor. Solta a espada, Heitor. It. Ni. Sam. É isso aqui que eu quero que vocês tenham atenção. Eu não sei se vocês estão tendo a visão, mas a minha mão, que está aqui apontando o dedo, ela não está perto da cabeça. Porque ela está fazendo força, ó. Ela está fazendo força. Não é para deixar a mão perto da cabeça. O braço tem que estar o quê, ó? Alinhado, ó. Alinhado. Não é de qualquer jeito. Cotovelo não pode estar abaixado. Tem que estar erguido. E a mão, olha lá, forma o ângulo. Beleza? Quatro. Cinco. Não é para fazer, por fazer. Seis. Faz aprendendo. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos fazer para o outro lado, hein? Olha lá. It. Ni. Força com a mão, ó. Força com a mão. Não deixa a mão descansada, não, hein? Sam. Ship. Go. Hop. Hit. Hat. Kill. Beleza. Olha só. Alinhadinho. Nem aqui, nem aqui, nem muito, alinhado. Esse é um exercício que a gente pode fazer em casa tranquilamente, principalmente na frente do espelho, para organizar, organizar e principalmente pegar essa, vamos dizer assim, própria acepção do punho. O punho, com certeza, é a parte mais importante do kumikatá da pegada. Olha, quem entende que eu vou falar é o seguinte, quem é desprez, quem usa a mão direita e levanta a mão? Então, essa mão aqui, que é a mão que a gente usa, ela vai aonde? Na gola. Ela vai na gola. Ela vai na gola do parceiro. Essa mão aqui, a gente não pode deixar ela preguiçosa. Essa mão é a que mais trabalha, porque é a nossa principal. É a que a gente tem mais força, a gente tem mais coordenação. Então, essa mão que está na gola é que é importante. Não que a que está na manga não seja. É, só que a que está na gola é a nossa mão. É a mão mais forte, é a mão mais rápida, é a mão mais habilidosa. Então, a gente não pode deixar o punho parado, ele tem que estar tempo trabalhando. E agora a gente vai fazer esse movimento usando a cadeira. Pega a cadeira aí de vocês. Vamos lá, hein? Eu peguei a cadeira para a gente ter um ponto de referência. Tá? A gente não vai nem pegar ela. A gente não vai tocar nela. Por que a gente vai ter o ponto de referência da cadeira? Na hora que eu faço o sotogari, eu começo o golpe no desequilíbrio do parceiro no judogi, no kimono. Então, um, faz o movimento com o braço. Dá o passo para frente, chuta bem alto e faz o avião. Então, é isso aqui, ó. Importante, gente. Importante. Quanto mais preguiça eu tiver, menos eu vou aprender. Então, eu não tenho preguiça de levantar a perna. Pontinho do pé, ó. Um. Dois. Pernas esticadas, ó. Certo? Eu vou ficar do lado da cadeira, tendo a cadeira como ponto de referência, como se fosse meu parceiro de treino. E eu vou fazer. Com a mangueira, com a corda. Um. Dois. Certo? Três. Vamos lá, o sotogari. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Isso. Vamos lá. Oito. Levanta o pé, ponta do dedo. Vamos. Nove. Dez. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Eu vou mudar o lado aqui. Vou fazer agora com a perna esquerda. Beleza? Vamos lá. Mão. Pé. It. Vamos lá. Coordena tudo aí. Mi. Lá no alto. Sam. X. Bem alto. Bem amplo. Pega impulso com a perna. Hop. Hit. Hatch. Olha o braço lá em cima. Grandão. Kill. Eu não abaixo. Eu não olho para baixo. Jó. Isso. É essa consciência que a gente tem que ter que está dando oportunidade de a gente se perceber. Eu não tenho parceiro. Eu não tenho parceiro. Então, na hora que eu vou fazer o osso dogari, eu não preciso ficar assim. Eu não preciso ficar assim. Fica reto. Normal. Tira a consciência corporal. Tira a cadeira agora. Vamos fazer o osso togari sem ponto de referência. prestando atenção no movimento. Bem amplo, hein? Tira. 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 eu vou virar de lado aqui só para vocês terem a ideia da perna lado esquerdo fez o movimento cada parte tem seu lugar primeiro braço passo depois é que eu bato a perna a última parte do golpe é derrubar o parceiro eu preciso ter toda uma grande preparação para conseguir derrubar o parceiro eu não derrubo o parceiro tá bom? um vamos lá dois três quatro cinco equilíbrio corpo seis sete perna lá no alto oito nove dez vocês entenderam a ideia do exercício? eu não vou derrubar o parceiro o parceiro não tá aqui mas a preparação do golpe a gente pode fazer com perfeição fazendo com atenção nos detalhes presta atenção nos pequenos detalhes do golpe tá bom? vamos fazer agora o deashibarai que a gente treinou a aula passada com a cadeira certo? usando a borracha também então olha só o deashibarai eu vou fazer o movimento com os braços e essa mão que tá aqui embaixo que é a mão da manga acompanha o pé acompanha o pé então vamos lá na cadeira essa mão aqui que tá na gola é o tsurite a cabeça o corpo não tem muita ação não é pra fazer assim é it mi san ti beleza? vamos só varrer então go mantém o corpo inteirinho reto hop e deixe o resto hit vamos carlão hot kill jaw outro lado cruzou a mão que tá embaixo é a mão que tá segurando a manga é a que vai junto com a perna hit mi san xi go isso hook hit hot kill jaw vamos usar a cadeira então como é que a gente vai fazer eu vou colocar a cadeira assim não vou colocar assim senão vocês não vão ver então eu vou pra esse lado hit pro outro lado nip sun ship go hook hit heart heart kill job vamos ter beat do it do nip do sun do ship do goat do hook do hit do heart you kill lindio isso aí a borracha vocês tem que tentar gente passa numa bicicletaria passa em algum lugar e arranja um pneu de bicicleta furado corta ele nossa meus braços estão engolidos engolidos as mãos estão cansadas você cansou um pouquinho aí heitor isso aí eu vou tirar um pouquinho agora a cadeira porque a gente vai fazer a nossa brincadeira do dia pra encerrar você gosta de brincar Carlão você gosta de brincar Carlão pode ligar o microfone quem quiser aí eu volto pra minha infância eu adoro brincar cara é bom demais né é bom demais a gente tem que aproveitar como a gente acabou juntando os nossos treinos aqui a gente não pode deixar de fazer o que de dar atenção para as nossas criancinhas beleza então vamos lá hein vivo ou morte quem aceitar quem ficar até no final sabe o que vai acontecer nada não vai acontecer nada tá bom não sei não sei o que tá acontecendo pra mim eu sabia a hora que você falava o que vai acontecer eu falei até pra minha mãe nada tá travando aí Carlão vamos lá vivo pra mim tá que pena morto vivo morto vivo pipocando pulando 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 isso pulando morto vivo vivo panela de pressão segura o cabelo roda e morto 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 vivo sapinho com a mãozinha lá no chão com a mãozinha lá no chão sapinho vai lá Eduardo pula pula viva estátua mexeu mexeu em Sofia a tela ficou congelada a tela ficou congelada aqui muito legal bom a gente tem o desafio da sexta-feira beleza eu quero ver porque na verdade pra que que servem os vídeos sabe Carlão pra que que servem os vídeos não pra gente dar o feedback pra melhorar pra vocês verem como é que vocês estão fazendo vocês estão vendo o sensei o sensei laíto fazendo vocês tem ponto de referência mas vocês estão vendo vocês fazendo não estão então prestem atenção faça filma filma fazendo com a borracha passa o o sotogari bem grandão bem grande olha puxa né ó o sensei além de ser mais bonito o sensei leo faz com a perna mais alta né né Carlão não é assim beleza então façam vi filmem filmem prestem atenção na posição que vocês estão e se quiser manda pra gente que a gente vai corrigir e ajudar vocês melhorarem mesmo a distância tá bom beleza ótima sexta-feira pra vocês fechou fiquem em casa beleza se cuidem e tamo junto hein tá bom o sensei oi fala meu amigo é porque por que 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 porque porque ele foi para Nova York é que tá todo mundo nós trabalhamos demais e ele pediu uma folga e eu abonei a carteira dele hoje tá bom beijão pra vocês tá beijo beijo tchau continue treinando hein tchau 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 tchau